Agora, nós vamos continuar com a Jane Panaro Queiroz, ela que é consultora de negócios SEBRAE, e vamos falar um pouquinho a respeito do seminário que aconteceu, Gestão Hospitalar em Tempos de Pandemia. Misericórdia, quando a gente fala pandemia, hospital, dá um calafrio, porque as pessoas, os enfermeiros que estão trabalhando, os médicos, as pessoas que estão em linha de frente, hospital Opecam, principalmente, que é o hospital referência do COVID-19, se não me engano, né, Jane? Então, logo nós teremos o médico, acho que é o doutor André, ele que é de UTI, do hospital Opecam, ele deve vir no programa para falar a respeito do pós-COVID. O que acontece com as pessoas, o que está acontecendo muito, né? Então, tudo isso, nós estamos aguardando, então, o contato do doutor, e ele estará no programa. Vamos falar, então, desse seminário que aconteceu. O que aconteceu nesse seminário? Tamires, nós temos, aqui em Moarama, uma governança do setor da saúde, que é o Healthcare 5.0, que é composta pelo SEBRAE, pela Unimed, Associação Médica, a Secretaria Municipal de Saúde, também a OAB, né, está conosco, e os empresários também da nossa cidade. E nós levantamos alguns principais gargalos do setor da saúde em tempos de pandemia, e um deles é a gestão hospitalar. Porque quando a gente fala, né, nós falávamos há pouco sobre empresas de turismo, de festas, eventos, mas também o setor da saúde teve que se adaptar. E nós falamos, vamos aprender, vamos conhecer outras práticas. Nós convidamos, através do doutor Rafael Moneirato, que é de São Paulo, um parceiro nosso, a Rede Impar, a Rede DOR e a Clínica Florense, que é lá da Bahia, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, essas referências, e eles contaram como eles inovaram, como eles fizeram com a grande rede deles. Eles têm redes lá de 190 leitos, então uma realidade grande, e aí movimentar isso é muito mais difícil do que uma rede menor, né, num hospital menor. E as experiências trazidas, as boas práticas com os produtos, como medicamento, as boas práticas em gestão de pessoas, que nesse momento as pessoas que estão na linha de frente, elas precisam ser valorizadas, capacitadas, ao mesmo tempo nós temos escassez dessas pessoas, então toda essa organização do processo, né, a organização dos processos internos, o foco no paciente, levar uma boa experiência para o paciente, um bom tratamento, e ao mesmo tempo um tratamento ágil e de qualidade, porque os leitos estão escassos e precisam, né, então a pessoa terminou ali o processo de atendimento, nós conversamos também sobre iniciativas de tecnologia, inovação, telemedicina, e olha só, no ano passado nós fizemos vários encontros sobre telemedicina com os empresários do setor da saúde aqui em Moarama, e nós já temos clínicas atendendo por telemedicinas, nós temos médicos dentro de UTI, ajudando outras UTIs por telemedicina, a gente tem a interconsulta, que é entre os médicos, então foi muito bacana escutar essas boas práticas, e estavam presentes quem? Uma interação maravilhosa. Maravilhosa. Que bênção. Os hospitais da nossa cidade, eles estavam, também, né, a Secretaria Municipal de Saúde, OAB, Unimed, todos esses parceiros, e também administradores e médicos de hospitais da nossa região, de Maringá, Campo Mourão e Paranavaí. Então foi uma troca ali com 45 pessoas, aproximadamente, valiosíssima. Imagina só trocando ideias, o que é que pode fazer, né, pra, às vezes, complicar um pouco as coisas também. Eu não sei, né, mas eu acho, assim, que na área da saúde, o pessoal, linha de frente, enfermeiros, médicos, porque, com a época, com o nosso tempo de pandemia, muitos enfermeiros faleceram, médicos que faleceram, e eu vejo, assim, que quando começou a falecer enfermeiros, essas coisas todas, por mais paramentados que eles estejam, eles estão lidando o tempo todo com o vírus, né, eu acho que uns começaram a ficar com um pouco de medo, e começou, eu acho, quase que faltar, né, estar diminuindo um pouco esta área, né, da enfermagem nos hospitais, que são linha de frente aí, vamos imaginar, que nem o hospital Pecan, no caso. Isso. E também nós temos o CEMIL, né? Isso, o CEMIL também, né? Falar nisso, eu quero mandar um abraço para a direção da empresa Gazin, que eles, parece que doaram respiradores, dois respiradores para o hospital CEMIL. Gazin, sempre ajudando, sempre colaborando. Eu tenho conhecimento, que sou Mário Gazin, já conheço ele faz anos, um abraço para o senhor, que Jesus o abençoe grandemente, muita saúde para ti, viu? Às vezes eu converso com ele, ele está lá na fazenda, está lá carpindo, plantando frutinha, lá, sei lá. Mas está sempre trabalhando, o homem não para. Mas isso é muito bom. Quando aconteceu aqui com outros empresários, né, Jane? Você deve ter ficado sabendo que eles também se reuniram, né, para conseguir respiradores, outros aparelhos, para ajudar, para auxiliar as pessoas que estavam internadas e que estão internadas por motivo do COVID. Sim. Então existe muita escassez aí nos utensílios, né, da medicação. Sim. Existe toda essa tensão, tanto com a saúde, mas com o psicológico das pessoas que estão ali. E eu já ouvi de colegas, né, médicos, enfim, todos eles, que assim, esse é o momento em que eles estão honrando o juramento deles, eles estão se colocando à disposição da linha de frente. Então nós temos realmente que rezar muito por eles, né? Tem mesmo. E dentro desse seminário tinha lá um painel de fotos, né? Então a gente via, assim, fotos deles, assim, orando juntos, né, pedindo. Então, assim, é um dando força para o outro, né? Junto com o paciente. Essa questão de trazer a imagem, uma chamada de vídeo para colocar o paciente para falar com a família em casa, o médico para falar com a família. Eu achei bárbaro essa parte. Uma iniciativa simples, né, e importantíssima para esse momento onde nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, das nossas emoções. Verdade. Eu gosto muito de assistir o jornal da Record. Eu sempre falo que é o jornal que eu assisto. E eu vi uma matéria muito bacana a respeito disso. A pessoa internada e os familiares entrarem em vídeo com a pessoa que está acamada. Gente, isso aí deve dar um alívio, um alento para quem está acamado, né? Com certeza. Ajuda muito na recuperação. Porque vê que a família está lá torcendo por ele, que estão orando por ele, que falando eu te amo muito, eu preciso de você aqui. Então, a pessoa também começa a lutar, né? Ela quer viver, ela quer melhorar, quer sair do hospital, quer ficar no sair da família novamente. Então, eu acho que isso é muito importante. E a oração, gente, é outra situação. Né? Muito importante. Orar bastante. E eu sempre falo que de manhã, a noite você agradece pelo dia e de manhã você já coloca seu dia nas mãos de Deus e que aconteça o melhor sempre para você e para toda a família, né? E os amigos. E nunca deixar de orar para aqueles que estão internados também. Tem gente que está, acho que meses, né? Em UTI, entubado. Então, que Deus tenha misericórdia e compaixão dessas pessoas que estão aí acamadas, que logo saiam também e voltem para casa. A maior felicidade do mundo é viver de novo. Como diz um amigo meu, duas datas de aniversário. É, mais ou menos assim. Então, é muito importante esse movimento que o Sebrae, Junto com a Associação Comercial, Associação Médica, Unimed, de OAB, enfim, todos esses parceiros estão juntos que é para ajudar o empresário do setor da saúde também, ajudar as nossas empresas, porque imaginam um hospital, quantas pequenas empresas vivem, né? Dos negócios, a partir, quantos fornecedores eles têm. existe uma cadeia de envolvidos muito importante para a sociedade quando a gente olha na economia. Se a gente pensa ali numa sustentabilidade do hospital, sim, é para a experiência do paciente, a melhora do paciente, mas, por consequência, muitos empregos, muitas famílias, né? Então, a economia também é gerada a partir disso. Pois é, e falando da economia, as coisas aumentaram tanto, esses dias também comentando que os medicamentos que são usados em UTIs, né? Tudo aumentou de valores, né? E muitas pessoas falam assim, nossa, por que aumentou tanto? daí é N fatores que o medicamento aumentou. Então, as pessoas ficam se perguntando por que aumentou tanto, né, Jane? Jane, eu vou te deixar à vontade aí para você deixar aquele recado para o pessoal de casa, né? Para as mulheres também, nós já concluímos nosso primeiro assunto lá das mulheres e agora nos hospitais aí, fique à vontade. Então, o Sebrae, ele tem um atendimento personalizado, nós temos sim capacitações com datas, agendas, mas nós trabalhamos muito de acordo com a sua necessidade. Então, procure o Sebrae mais próximo da sua casa, como eu sei que aqui a abrangência é enorme, né? Mais próximo da sua, da tua empresa e converse, fale um pouquinho sobre as ameaças que você vem passando, também sobre as oportunidades que você tem observado e com certeza nós teremos um consultor para ajudar, dar um melhor direcionamento porque nós queremos o sucesso da sua empresa. É isso aí. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe grandemente. Obrigada por ter vindo mais uma vez trazendo os recadinhos aí do Sebrae para todos nós, né? E as mulheres aí também desse nosso café gostoso, o café delas, digital, que eu achei bárbaro. Manda um beijão para a nossa amiga que esteve aqui no programa também, a Batatinha, né? Ela veio trazer o recado dela esses dias também, é um amor de pessoa e eu conheço ela desde que cheguei aqui na cidade. Então, beijo para você, Batatinha, que Deus abençoe você grandemente e você também até a próxima. Obrigada. Agora nós vamos para o comercial e eu volto já já com vocês na minha cozinha. Tchau.